São Paulo já está de olho no mercado. E já tem um nome para a temporada 2023. Salve, salve, nação Tricolor! Sem demora, vamos às notícias do São Paulo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. O ano acabou para o torcedor do Tricolor Paulista e se encerrou com um gosto amargo. O time até que esboçou bons resultados na temporada, mas nos momentos decisivos acabou escorregando na hora H. O Tricolor irá trazer para a próxima temporada quatro ou cinco reforços. Um dos possíveis nomes que podem desembarcar no Morumbi é o meio-atacante Vina, do Ceará. Jogador interessa ao São Paulo. Para bancar os vencimentos de Vina, o Tricolor conta com dinheiro em caixa após não renovar com o Miranda e o lateral-esquerdo Reinaldo. Vina tem contrato com o clube cearense até dezembro de 2024. Jogador pode ser emprestado para aliviar a folha salarial do Ceará. Com o salário fora da nova realidade, o camisa 29 está fora dos planos do Vozão para 2023. Surgiu a informação nos bastidores do Mercado da Bola, que o São Paulo fez uma consulta a fim de obter informações sobre o contrato de Vina. Atualmente, o jogador ganha 400 mil reais por mês no Ceará. Nação Tricolor Vina no São Paulo Você acredita? Não deixe de comentar, sua opinião é muito importante. Obrigado, e até o próximo vídeo.